Diretamente é, restante lovefuck DJ Aladdin, o gênio dos beats É que essas puta me sufoca, não tem medo de bandido De tarde na faculdade, de noite ela tá no giro Coração calejado, cansou de desilusão Odeio o playboyzinho Gosta de quem pula mansão Dona Maria nem sabe o que impressiona a filha dela Tem que ter várias tatuagens, palhação deixa a moguela Roncaria forte e com o novo vive a fama No mar de tubarão, sereia vai virar piranha Ei, Paiva, as princesinhas da faculdade tão querendo banana split É que essas puta me sufoca, não tem medo de bandido De tarde na faculdade, de noite ela tá no giro Coração calejado, cansou de desilusão Odeio o playboyzinho Odeio o playboyzinho Odeio o playboyzinho, gosta de quem pula mansão Dona Maria nem sabe o que impressiona a filha dela Tem que ter várias tatuagens, palhação deixa a moguela Roncaria forte e com o novo vive a fama No mar de tubarão, sereia vai virar piranha Ei, Paiva, as princesinhas da faculdade tão querendo banana split DJ Aladdin, o gênio dos beats